Boa noite, irmãos de anjos! Hoje é domingo, o microfone hoje deu problema, estou tendo que improvisar com outro microfone, por isso que está com um pouquinho de eco, mas dá para me escutar e isso é o que importa, tá bom? Então sejam bem-vindos nesse domingo, peço mais uma vez desculpas pela live de ontem, que eu tive que improvisar no carro, a gente acabou pegando o trânsito para poder voltar para casa, eu fui em um lugar com minhas crianças para descansar um pouquinho e enfim, fiz aquilo que eu consegui, tá bem? Então pelo menos a novena foi rezada com sucesso. E hoje é o oitavo dia da nossa novena ao Padre Léo de Betânia, já estou deixando aqui bonitinha gravada para que não tenha intercorrências, tá bom? Gente, vamos lá então! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, Deus cuida de você e cuida de mim, né? Quero acreditar nisso, acredito nisso e que você também possa acreditar e se convencer dessa verdade, que Deus cuida de nós. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo, Padre Léo, que chamastes à vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade betânia. Assim, nós vos pedimos pela intercessão do teu servo, Padre Léo, a graça que tanto almejamos. Amém. E a nossa palavra hoje está no Salmo 4, versículo 2 até o 6. Salmo 4, versículo 2 até o 6. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós, que na hora da angústia me conformar, confortastes. Tende piedade de mim e ouvi a minha oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, diferente dos outros dias, eu quero ler com vocês a reflexão que tem aqui do servo de Deus, Padre Léo, sobre esse texto bíblico do Salmo, porque ele nos ajuda também a entrar nesse mistério da palavra. De Deus que cuida de cada um de nós. Porque é um Deus que cuida de nós, Deus nos responde quando sinceramente o invocamos. Quer dizer, quando eu rezo com sinceridade, o Senhor, Ele me escuta. Porque não adianta eu estar aqui no Poleroso Terço dos Anjos, fazer novena, ir na missa todos os dias, se eu tenho isso somente por preceito e não estou indo lá com o meu coração. Se eu não busco a Deus com sinceridade, Ele não vai me responder, porque, na verdade, eu não estou ali diante dEle. Então, que a gente possa se policiar nas nossas orações, naquilo que tem sido o desejo do nosso coração. É nosso desejo, desejo de estar na presença de Deus. Estou rezando porque quero estar na presença de Deus, porque verdadeiramente quero uma resposta, porque verdadeiramente quero interceder por alguém. E ele continua, Ele, Deus, nos reconforta na hora da angústia. Para acolher esse conforto e esse cuidado de Deus, é preciso abrir espaço privilegiado no coração, especialmente através do silêncio. Que muitas vezes a gente se aproxima de Deus, quer falar com Ele as coisas, mas a gente só fala, 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 fala. E a gente esquece de ficar quietinho para escutar. Se eu estou, às vezes, na presença de alguém que não para de falar, eu não consigo falar nada. Então, Deus, como uma pessoa muito educada, como um Deus muito educado, Ele também fica quietinho escutando. Mas se eu tiro o momento para a minha oração só para eu falar, eu não fico um pouquinho quieto. Eu não vou ter inspiração de Deus, eu não vou ter esse ouvido para Ele. Nas horas difíceis, não adianta o desespero. Quando acreditamos que Deus cuida de nós, nestes momentos difíceis, nos abandonamos ao Seu amor piedoso. É desse amor que nos vem a certeza de um sono tranquilo e a segurança do nosso repouso. Só em Deus. Só em Deus. Então, que a gente hoje aprenda. Deus cuida de nós. Mas por que eu não escuto a voz dEle? Porque eu preciso silenciar um pouquinho mais. Porque eu preciso falar e dar o tempo para que Deus me responda. Através da palavra, através da boca de algum irmão, através de uma inspiração que vem aqui de dentro. Tantas vezes a gente sente uma vontade de fazer alguma coisa. É Deus também nos inspirando essas vontades, para que o bem, para que o amor aconteça nesse mundo. Oração da palavra. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nos deste vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, e por meio Dele nos adotaste como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos, de modo especial os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme nosso coração cansado e sofrido, dai-nos um coração semelhante ao vosso. Amém. E Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Deixa eu tentar pegar aqui um ângulo que ele não dê reflexo. Pronto. Bom, vocês estão vendo aí o Padre Léo? E faça agora o seu pedido dessa novena hoje, né, que é o penúltimo dia, mesmo que você tenha começado hoje, não tem problema. Você pega a graça aqui junto com a gente. Então, qual é esse pedido, né? É o pedido que a gente vai apresentar para o Padre Léo, para que ele interceda junto a Deus, por nós, por essa causa, por esse pedido. Mais uma vez quero pedir por um casal de amigos nosso, que tem passado dificuldades, Padre Léo possa interceder por eles também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Então, hoje, acabamos aqui o oitavo dia, amanhã, o último dia dessa novena, ao Padre Léo, maravilhoso. O Padre Léo continua intercedendo por cada um de nós. E pegue aí comigo, poderoso Terço dos Anjos. Nós vamos começar rezando. E você, hoje, conseguiu acompanhar também a pregação do Rafael na Canção Nova, gente? Foi uma bênção. E ele pegou o meu tercinho pequenino, que eu até gosto de rezar com esse grandão, mas ele bate muito aqui na mesa. Vamos lá, gente. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai, todo poderoso Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No primeiro mistério, nós vamos pedir pela nossa cura interior. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vêm depressa em meu favor. Meu filho tá me chamando. Oi, Lulu. Pode usar, tranquila. Pode usar, não sei se está funcionando, mas pode usar, tá bom? Tô terminando já, tá? Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. No segundo mistério, nós vamos pedir pela nossa libertação. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. O terceiro mistério, vamos pedir pela nossa família, por todos aqueles que a gente ama, que tem passado por situações difíceis. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. No quarto mistério, vamos pedir pela nossa proteção física e espiritual. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. No quinto e último mistério, nós vamos pedir por alguém que nos pediu oração por uma intenção particular. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Santos Anjos do Senhor, vem de prece em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E vamos na nossa oração final. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu Anjo da Guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo, pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos, uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos, aos méritos da paixão de Nosso Senhor e declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus, para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações, dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãozinhas juntas, vamos encerrar então essa nossa live de hoje, esse nosso poderoso Terço dos Anjos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente nessa novena e nesse poderoso Terço dos Anjos. A gente se vê amanhã, no nono dia da novena, último dia, e também para o poderoso Terço dos Anjos, tá joia? E você que não viu a pregação do Rafael lá na Canção Nova, corre, tá bem? Ele pregou hoje, às 11h15 da manhã, no acampamento Maranatá, tá bem? E o que mais? Acho que é isso, gente. Bom dezembro para todo mundo, né? Que delícia de mês, que seja um mês muito leve, com a presença de Deus no nosso coração. Até mais, gente. Deus abençoe.